J.O.Y.S.T.A.R.E.A.T.S. É de uma chave S.N. News, o portão é de um vida Fazia de tudo pra te ver feliz, amor Fazia de tudo pra te ver sorrir, amor Amor e carinho, atenção, dei voz de dar outra pessoa E tu não tens a noção que, quis uma tormenta por dentro Trocaste o meu amor por amor de ilusão Trocaste o meu amor por, por amor de ilusão Tamado é Tamado é Eu não sei, baby Eu era a culpa, não sabia de nada Eu não sei, baby Era ilusão, não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era quando eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era iluso eu não sabia de nada Eu não sei, baby Juro eu não sei, baby Caramba meu, te dei amor E não te cobrei de volta Te me amei em todos os sentidos E não te cobrei de volta Trocaste o meu amor por Por amor de ilusão Trocaste o meu amor por Por amor de ilusão Ai, 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 ai Tamo a doer Ai, 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 ai Tamo a doer Eu não sei, baby Se eu era quando eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era quando eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Eu não sei, baby Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Eu não sei, baby Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era quando eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era quando eu não sabia de nada Eu não sei, baby Se eu era ilusão eu não sabia de nada Obrigado.